Oi galera, aqui é o Salário. Galera, sim, estamos aqui para Arte Survival Evolved, galera, eu peço um jogo de início, vocês deem seu like para mim, vocês gostam de Arte Survival Evolved e se inscrevam no canal para deixar o sininho. Galera, estou aqui com Arte Survival Evolved, sim, galera, resolvi dar uma pausa no Overwatch, percebi que vocês não estavam gostando muito, né, então resolvi trocar aqui, dar uma pausa, tá, e eu estou jogando Arte Survival Evolved com mod de dinossauro, tá, se for levar o Arte normal, normalzinho mesmo, não tem como se jogar com gino, só domar, né, se eu estou aqui, né, de lobo terrível fêmea, e se a gente encontrar um Arte, a gente pode ou acasalar, né, se não, se a gente fazer esse uivo aqui, perto de algum lobo terrível, que é o nome desse lobo, tá, a gente manda ele para o nosso grupo, tá, tá, tô aprendendo aqui, né, ainda não sou especialista em Arte, o Excel, se eu jogava esse jogo, tá, só que de humano, que eu não me jogava esse monte, não, mas vamos lá, e dica, galera, nem todas as fêmeas podem acasalar, os dinossauro, quando eles acasam, tem que fazer ninho, né, já eu tenho, eu, já eu já tenho progresso de gestação, não, então eu sou um mamífero, né, o lobo é mamífero, não, tem uma galera de lobo ali, como assim, que é lobo, pera, vamos ver isso, a preguiça aqui, né, mas cadê, tinha uma galera aqui, foi aquilo, vocês viram, tinha uns bichos lá, saindo, correndo, eu achei que fosse lobo, no primeiro olhar, mas depois percebi que não, não é lobo, sumiu, né, não deu pra olhar mais perto, então vamos continuar aqui, né, lembrando, galera, que a gente, na verdade, a gente não, é um dinossauro, a gente, se a gente, a gente, vem aqui, não podemos dizer, meu Deus, me mataram, galera, canibais, vocês viram, canibais, galera, encontramos lobos canibais, nós encontramos outro lobo terrível fêmea, que nem a gente, vamos lá vir, então vamos botar aqui, né, vem, Naga, vem, Rastigle, vem, Rastigle, eu tenho um grupo, uma dupla, né, de grupo isso não é ainda, vamos que vamos, morde, 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 boa, vamos se alimentar aqui, né, e galera, agora a gente vai pegar aqui, opções, comportamento, ordem, siga-me, calma aí, calma, comportamento, não, beleza, mandei ele me seguir, e agora ele vai me seguir, meu lobo, a galera, a lógica disso, ele como se a gente fosse um bando mesmo, não dá pena, pena que é ultra fêmea, a gente não daria pra casar, não, e percebemos logo de cara, que não tem tanta diferença na, na cor, na minha cor, né, parece muito comigo, vamos atacar o cachorro, chaco, licotério ali, vamos caçar, caça, 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 caça e caça louro, galera, a gente é um caçador, a gente tem que caçar, mas cada um te ajuda, né, e vamos ver se ele tá machucado, tanto que ele tá machucado, ae, eu ainda tô mais machucado que ele, mas vamos continuar nossa jornada, tipo, né, vai que a gente encontra outros machos, lembrando, desse jogo também fica noite de dia, tá, tem esses ciclos também, da última vez, cês viram que, eu tava caçando um macho que queria me matar, né, mas eu acho que eles começaram a me atacar, porque eu desmontei do meu lobo, né, que eu tô montado, assim, sabe, aí, eu acho que eles me detectaram como humano e foram pra cima de mim com tudo, sabe, mas se cê tá em cima e não sair, sabe, você continua com a... como um lobo, sabe, senão vamos te reconhecer como que cê é humano, de cara não, aquilo é o quê? aquilo é um carnotauro, galera, vamos lutar com o carnotauro, vamos recuperar, estamina, né, precisa recuperar, que bicho, é forte, vamos recuperar, nossa, estamina aqui, é esse tromãozinho aqui, né, vamos atacar o carnotauro, ataque do carnotauro, isso, lobo, boa, lobo, vamos lá, dupla, boa, vamos de nível, agora a gente desce, meu lobo, vocês saem o inventário, vamos para no ataque, a gente tem que ser atacante, né, galera, lembrando que eu tô acumulando comida ao máximo, porque, né, vai, né, estoque de comida não faz mal a ninguém, né, lembrando que o jogo tá em português, tá, então a gente tá em português, vamos pular, vamos, lobo, vai, 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 prende ele, isso, é que eu não posso, eu tô tentando andar, só que eu não posso correr, assim, senão, minha estamina, minha estamina tá acabando, sabe, aí, eu não posso correr, se minha estamina acabar, espantou o alce, eu queria caçar o alce, não espantar o alce, mas tudo bem, tá valendo, impressão, e eu ainda tá tentando passar o alce, e eu ainda tá tentando passar o alce, galera, como assim, que serra de nós, o bicho tá querendo seguir, o alce já foi, filho, não precisa mais caçar ele, aqui, o alce, 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 matei o alce, eu achei, você tinha achado que a gente lá, na minha penda ele tava seguro, só que não, e o bicho escalou a pedra, você deu ver esses, e o bicho saiu, deu um pulo, sabe, tipo, Hulk, vamos lá, aquilo, é um hienodonte, galera, hienodonte, hienodonte, caça o hienodonte, vai, vai, no outro já tá lá, na frente, achei que, a gente prendeu ele, maravilha, emboscada, aí, a gente comia um pouco, aqui, né, e eu acho que, eu acho que vocês vão gostar, dessas, dessas coisas de vídeo, porque, a gente também tem dinossauro, e eu acho que vocês gostam de dinossauro, também, né, lembrando que a gente, na verdade, não é um dinossauro, ainda, né, a gente, é um mamífero, mas daqui a pouco, no próximo vídeo, talvez, a gente vai jogar de dinossauro, né, mas, eu tô procurando os outros, da minha espécie, né, a gente, né, encontrou outros membros, da nossa espécie, porque, esses outros, queriam me matar, mas, de resto, a gente não encontrou, só esse aqui, que é, que é meu fiel amigo, aqui, que está me seguindo, a minha fiel amiga, que está me seguindo, desde o início, da segunda vida, né, eu fiquei enroscado, nesse pedaço de gelo, maravilha, não, pula, aqui, né, aqui, distantezinha, o nosso oxigênio, trogonzinha, estamina, cruz life, e, e um franguinho, é a nossa, com fome, né, acessa nosso inventário, pra ver se a gente, não, ninho, como assim, a gente, é mamífero, a gente não faz ninho, desde quando, o mamífero faz ninho, será que está no cidinho, não, está vindo lá, lá atrás, galera, mando ele, meu ruivo, vem, muito, galera, beleza, chegou, vamos lá, aquilo é a mágia, Rastigo, na verdade, o nome dela, é Argentais, ah não, é a pedra, cachorro, intério, opa, galera, vou tentar caçar, um mamute, sem ter arriscado, né, pode valer, tanto no meu amigo, tanto quanto a minha, e eu, vou pegar você, subir, vou tentar caçar, um mamute, galera, nos momentos mais arriscados, da minha vida, vamos, 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 vai vai logo amigo vai isso vai 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 minecraft vai 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 gente como assim e ao passo a história também ali porque um parceiros Um mamute, só dois Imagina três, então Nosso life tá muito baixo E a gente recuperar, galera A gente tá se recuperando aqui Comendo, mas se recuperando Vamos ficar aqui A gente tá cheio de machucado Olha isso, galera Como assim? Meu Deus Olha, gente, galera Eita, tem um soco sem querer Nosso life tá muito baixo Temos que tomar cuidado Se a gente for caçar Nosso parceiro também, né? Vamos dar uma descansada nessa sequência de caça A gente tá matando demais, né? A OP de nível Vamos lá Ataque Que ataque, vocês estão vendo Só com dois níveis de ataque A gente caçou um mamutão, né? Boladão Não, Rashi Por que Rashi? Não, Rashi Vai embora, Rashi Não, Rashi Não, por que Rashi Corre da Rashi A Rashi não pode nos atacar, galera Até cadeia aqui um pouco, né? Meu Deus A gente não pode A gente não pode ser atacado Por um segundo, galera Um segundo Se quiser Então a gente tá com muito pouco life Agora a gente tem uma recuperada Básica, mas A gente ainda tá muito fraco Não tão forte o suficiente Pra matar aquele mamutão, né? Que a gente já matava Meu Deus Nem eu esperava que um lobo Uma dupla de lobo Conseguiria fazer tanto Destruição, né? Aí Nossa partida tá lá embaixo E vamos descer, né? O pessoal minha Quer uma coisa aqui? Antigo, antigo Vamos caçar o antigo Vamos Caça o antigo Tão Tão caçando o antigo Como assim? Vamos caçar o antigo Antigo, 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 antigo Pinguim 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 Vamos trazer o pinguim A gente tá tocando o terror Não Não Como assim, carmo? Dupla de carmo Como assim? Tá acontecendo de tudo Aqui Run Não Não A gente ainda pode encontrar Nosso amigo Que a gente morreu Mas naquela região Tem aquele xizinho Que a gente morreu Tem um trio de mamute Que eu não vou me meter Enquanto eu não tiver Minha parceira Eu não vou me meter Galera Meu amigo Eu não vou abandonar Galera Deve estar Até agora Me esperando Ou senão Não Deve estar Pode estar morrendo Aqui Pelos carnos Eu matei um carno Tentei me dar uma retirada Só que minha estamina Estava baixa Aí eu morri Infelizmente Peixe Mata peixe Mas tem pra hoje Mas galera A gente tá muito forte A gente matou um mamute Tipo Monstrinho Lobo monstro Se eu tiver um filhote Vai ser Lobinho morto Lobinho do terror A gente tá destruindo Todo mundo Se eu tiver um filhote E ele puxar Eu né Ser parecido comigo Meu Deus Vai ser destruidora Principalmente Eu toquei terror Minha dupla Minha dupla Minha duplinha Mas Tem um rinoceronte Isso sim Parecia um urso Ah não Rast Rast Por que você não mexe com outra Outro dia Por que você tá mexendo comigo Rast Você vai se arrepender Rast Por que você tá mexendo Eu chamo de Rast Mas na verdade Meu nome é Argental Essa galera E Rast Igual também É uma águia Pré-histórica Não sei se Argental Existe o mesmo Então Não jogo Acaba de inventar Né Mó Eu quase matei A águia Mas Esse é o início Da nossa aventura Né A pessoa Minha Que é a águia Que me matou É isso Essa é a águia Que tem Total Eu voltei E te matei É um estirinho Eita Matei um dinoceronte Como assim Eu acho que eu tô caçando Totalmente Todo mundo Eu acho que eu não consigo Caçar um mamute Sem meu amigo Se pudesse chamar Outro da espécie Tava susto Se a gente pegar Um da Edom Aqui Bicho assim Ele cura os aliados Então ele poderia nos curar E os seus aliados E os seus aliados Mas se ele estiver Rumbando Pior pra você Que ele dá Um buff Que cura os aliados Então os aliados Dele também Vão ser curados Morde 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 Como assim Vocês viram Galera Que coisa bizarra Matei ele Mas morri A gente Tem forças Parecidas Da Edom Quem morrer Eu vou Eu vou comer Meu Deus Não sei Batufa Tão mesmo O Dente de Sabe O Dente de Sabe Tá fazendo No meio Dessa luta Eita Nós Até mamute Nos bateu Como assim Vamos matar Esse Saber Tufo Saber Tufo Eu tô falando Dentes Dentes de Sabe Tá Meu nome dele Inglês Deus Não é que os Daedons Tão conseguindo Matar mamute Meu Deus DeAn Tão Tão Los De cura Tava solo Mas esse É com certeza Não vai dar certo Olha tanto De Daedon Quem morrer Eu vou comer É simples assim, galera. Uma monte de carnicera aqui. Quem morrer, vai... Eu vou comer. Morreu. E morreu. Vamos comer? Nossa, o life tá baixo. Vamos ficar só observando as estrelas aqui, né? Meu Deus! Um megalodonte, galera. Apareceu um megalodonte de fundo. Vocês viram? Ah, olha lá. Vamos, vamos. Meu Deus! Eu quase matei mamute também. Meu Deus, galera. Sou um dinossaurinho brilhento. Vocês viram? Lembrando, galera. Será? Ah, não. Que susto. Eu achei que fosse a minha parceira antiga. Mas se não aparecer, se ela não morreu, ela tá viva, tá? Beleza. Galera. Eu, pelo menos, tenho uma dupla novamente, né? Mas, bom, galera. Então, já ficamos por aqui. Espero que tenha gostado. Nesse vídeo do seu like favorito. Compartilhe com seus familiares, amigos, colegas. Tudo o que você acha. Não. Deixa o like, gostar do nosso canal e dos nossos vídeos, galera. Se você não gostou do nosso canal, inscreva-se agora pra não esquecer. Agora, se você está inscrito, manda um like, meia, tá? Não, juiz. Mas você clica no sininho. Está no botão de inscrito na página principal do canal. Assim, não esquece de ser bravo e escuta-se em outros vídeos novos. E foi isso. Fui! E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho